É galera, tem uma novidade positiva e se você é um pouco mais velho e viu o pica-pau, você deve lembrar daquela frase, né? Aquele episódio lá do carinha da linha de telefone, em todos esses anos nessa indústria vital, essa é a primeira vez que isso me acontece. Em todo esse tempo que eu acompanho fundos imobiliários e invisto, é a primeira vez que eu vejo emissão do KNRI11. Pois é, o fundo vai fazer uma emissão, que como é que era a emissão? Acho que até vale a pena já comentar antes de partir e fazer a introdução do vídeo. O KNRI é um fundo da Quineia e daí as emissões aconteciam para correntistas do Itaú e nessa emissão a gente vai ter a possibilidade de pessoas de fora poderem participar. O fundo já estava sem fazer a emissão já há bastante tempo. E aí, no vídeo de hoje, a ideia aqui é fazer um comentário, explicar um pouquinho sobre essa nova emissão do KNRI11, a oitava emissão do KNRI. Mas antes de entrar aqui no conteúdo, quero pedir para você dar aquela força marota para o meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa o seu like. Se você não quiser perder nenhuma novidade, clica no sininho, ativa as notificações. E se você tiver interesse na minha assessoria, meu Instagram está aqui na descrição do vídeo. Me manda uma mensagem, a gente marca uma reunião. Se fizer sentido, a gente avança. Combinado? Galera, KNRI11, fundo híbrido de laje corporativa e galpão. Hoje, estou gravando esse vídeo numa sexta-feira, dia 22 de março. Mais cedo, eu tive o treinamento, montei o treinamento de fundos imobiliários do escritório que eu trabalho. E trouxe ali o KNRI. Hoje o KNRI é um fundo que tem 20 imóveis na carteira, sendo 12 lajes corporativas e 8 galpões logísticos. Está ali exposto em Minas, Rio e São Paulo. Então, basicamente, exposição nesses três estados. No momento que a gente está gravando aqui, a cota é a 16474. E aí, o objetivo dessa emissão é captar ali quase 915 milhões de reais. Uma emissão robusta. Se a gente olha hoje o patrimônio líquido do KNRI, a gente vê um patrimônio na casa de 3,8. Quase 4 bilhões. Então, se o fundo fizer ali a aquisição dos 915, o fundo vai beirar ali 4,8, 5 bilhões de reais. Então, realmente, uma emissão muito robusta. Não tem aqui na parte de destinação dos recursos. Não está explicitado. A princípio, o fundo está comentando aqui que não tem nada em vista. Enfim, que ele pode investir nos ativos que estão ali de possibilidade, de acordo com o regulamento. Então, não tem nenhuma menção aqui. Pelo menos, não tem sido ventilado nada no mercado sobre aquisição de imóveis por parte do KNRI. Eu fiz um vídeo sobre a emissão do XPML, inclusive, foi ao ar também aqui no canal. E lá no prospecto já estava definido qual era a destinação do recurso. O fundo está fazendo uma emissão de 1,6 bi, porque anunciou ali uma compra de 1,8 bi em 6 participações de shopping. Mas aqui, ali já está definido. No prospecto já está definido. Aqui, na emissão do KNRI, nós não temos destinação. Então, vamos acompanhar ali, ver qual vai ser a destinação desse recurso que o fundo pretende captar. Então, a data de corte aqui para o direito de preferência é o dia 26. Então, você cotista que fechar lá o dia 26, a próxima terça-feira. Estou gravando dia 22. Fechou aí terça-feira, dia 26 de março, com cotas do KNRI. Você vai poder subscrever nesse fator de proporção. Então, fechou com 100 cotas, vai poder subscrever até 23. Fechou com 10 cotas, vai poder subscrever até 2. Fechou com 1.000 cotas, vai poder subscrever até 237. A nova cota está 159,55. Isso aqui é o que vai para o bolso do fundo, vai para o caixa do fundo. E isso aqui é para custear as despesas ali com a distribuição, com essa nova emissão. Então, o custo de distribuição 3,19, o preço da subscrição 1,6274. Então, quando a gente compara aqui com o preço atual de mercado, a gente vê uma cota ali num preço abaixo, a nova cota num preço abaixo do preço de mercado. Eu já fiz um vídeo também sobre preço teto usando o modelo de gordo no KNRI. Sugiro que você dê uma olhadinha lá para você entender também um pouco mais ali, fazendo projeções e tudo mais sobre preço teto do KNRI. O fato é, é uma emissão que está vindo num preço abaixo do preço de mercado. Então, se a gente mantiver essas condições, quem fizer aqui a participação já teria ali um lucro. Obviamente, o lucro só é consumado quando você vende, mas já teria um lucro mantendo essas condições. Não tem como a gente prever que vai seguir assim, até porque é renda variável. Então, o preço da cota varia. Mas, a gente está aqui com um fundo gigante fazendo uma emissão num preço abaixo do preço de mercado. Beleza? Então, gigante aí, fazendo subscrição. E, se conseguir captar ali, vai bater a casa dos quase 5 bilhões. Vai chegar ali na casa de 4,7, por aí. Então, o direito de preferência começa no dia 28 de março, véspera de feriado. Isso aqui é quinta-feira. E vai até o dia 10 de abril e a liquidação dia 11. Beleza? Então, comentando um pouco aqui sobre a emissão do KNRI. Realmente, eu já estou investindo em fundos imobiliários tem 5 anos. Eu tenho a criação de conteúdo tem 4 anos e eu nunca tinha visto uma emissão do KNRI acontecendo. E, quando acontecia, eu tenho um amigo que é cliente aqui na XP. Ele também é cliente do Itaú. E ele comenta, olha, as emissões eram somente dentro do universo Itaú. Então, só o correntista do Itaú conseguia participar das emissões do KNRI. Então, é a primeira vez que eu vejo a emissão do KNRI e também para fora do mundo ali do Itaú. Beleza? Então, vale a pena ali dar uma estudada, dar uma avaliada, ver como é que está o fundo. E aí, se fizer sentido, bom, a gente tem aqui uma oferta num preço abaixo do preço de mercado no momento que eu estou gravando aqui. E fique claro, não se trata de recomendação de compra ou venda do ativo. Combinado? Então, a mensagem era essa. Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Reforça os pedidos que eu fiz no início aí. Deixa o seu like, se inscreve, clica no sininho. Se tiver interesse na assessoria, me manda uma mensagem no Instagram, que daí a gente marca uma reunião, te apresenta o escritório, a assessoria. Se fizer sentido, a gente avança. Combinado? Então, muito obrigado pela atenção, pela confiança. Nos vemos num próximo vídeo. Um forte abraço.